TV Vaquejada, a imagem do nosso esporte. A imagem do nosso esporte, a imagem do nosso esporte. A imagem do nosso esporte, a imagem do nosso esporte. A imagem do nosso esporte, a imagem do nosso esporte. A imagem do nosso esporte, a imagem do nosso esporte. A imagem do nosso esporte, a imagem do nosso esporte. A imagem do nosso esporte, a imagem do nosso esporte. A imagem do nosso esporte, a imagem do nosso esporte. A imagem do nosso esporte, a imagem do nosso esporte. A imagem do nosso esporte, a imagem do nosso esporte. A imagem do nosso esporte, a imagem do nosso esporte. A imagem do nosso esporte, a imagem do nosso esporte. A imagem do nosso esporte, a imagem do nosso esporte. A imagem do nosso esporte, a imagem do nosso esporte. A imagem do nosso esporte, a imagem do nosso esporte. A imagem do nosso esporte, a imagem do nosso esporte. A imagem do nosso esporte, a imagem do nosso esporte. Boi. Chavinha pra cá o Novilho, já vem a 32-04. Passa o Boi agora. Pode tirar mais de potes alguma. Tem que descer agora. Bora, bora, bora. Passa pra lá o Boi. Vai descendo o Cavaleiro Fernando Marques. Representa o frigorífico o frigorífico, o frigorífico. Ele representa nos manda a cidade de Itamira. Vai de pança e a plotidua. Vai Fernando descendo. Chega pra cá. Anderson do Cartório. Valeu, Boi. Dupla pista para a banal com a autoreza sem aberto. Novilho desce e vai na condição correta o Cavaleiro Anderson do Cartório. aquele que nos manda. Representa aí a cidade de Serra Talhada. Dobra pista para a banal. Vai ele marquinha os vicinhos até na mão direita. Levou no Vila e na carga. Valeu, Boi. Por aqui vem a pista que a autoreza vai lá cá. Ricardo Mello pro Bodeção. Vem, Ricardo. O Aras Beira Rio representa Camalaú. Sangamerto. Boi desce na condição correta. Vai, Ricardo. Ricardo desce. Ricardo de Camalaú. Ricardo Mello. Aí de pança é o protetor. Vem pra cá. Guga. Guga Kito vem se apresentar. Vai, Ricardo. Trancando a mão direita. Boi desce. É que ele vai brincar aí. Valeu, Boi. Apresentando a Fazenda Triunfo. Ele que autoreça a sangra está aberta. Guga se apresenta. Guga. Não cuida. Vem, Guga. Guga. Alisson. Quinto. Está em gabesta. Pista livre ao corredor. Passa pra lá. Alisson. Deixa correr. Posição correta agora. Boi desce. Fá duplo. Desce. Vai descendo pra lá. Vai, Guga. Quinto. Já desce. Alisson. Apresenta. Nos manda. Fazendo a Triunfo. É aqui. Perna Bocana. Pode vir. Blanca Vito. Vito Pereira. Aplausa. Vem. Vai descendo o Cavaleiro. Guga. Quinto. Trancando a mão. Canhota. Segura lá, Guga. Valeu, Boi. 30, 38. Se apresentando. Preparar a plaquinha. O Gênio. Pra vir. Seguindo o Gênio. Autoriza a dobra. Seguindo. Está aberto. Boi desce. Vá dupla. É assim. Lá de posse. Abulho de Torval. Vito Pereira. Aí. Conduzindo na mão direita. Descendo pra baixo. O Gênio. Pode subir. Vito. Já desce. Buscando as linhas pontuais. Vai vir. Volta a potência. Na mão direita. Boi desce. É aquele brincaio. Zero. Pista. Livre. Alcorre. Nua. Dobra pista. Parabora. O Real. Aplausa. Na cidade. De Serra da Alhada. É. Cleber. São Pedro. Ele. Que autoriza. Sangre. Tá aberto. Boi. É. Velóis. Tem precocidade. Ele. Receba a casa do Boi. Pode vir o Gênio. E o Gênio. Vem. Se apresentar. Val. Cleber. São Pedro. Descendo. Aí. Pra faixa. Na mão direita. O Tranca. Leva. O do Vinho. E dá carga. Valeu, Boi. Dobra pista. Parabora. Ele. Já autoriza. Sangre. Tá aberto. Mega. Pra correr. O do Vinho. Boi. Desce da condição. Correto. Boi. É. Velóis. Tem precocidade. Vamos. Aí. O Cavaleiro. E o Gênio. Descendo. Vai de posse. A protetor. Boi. Vai em grande espaço. Aí. Descendo. Por lá. Boi. Vai furando o bloqueio. Boi. Passando. Boi. Valendo. Zero. Marcelo. Quer ver a vista? Marcelo. Boi. Sai pra lá. Marcelo. Deixa sair pra lá. Bora. Passa lá. Salvo. Pega lá. Salvo. Bora. Salvo. Bora. Salvo. Bora. Marcos. De jeito. Boi. Não corre. Não. Sem esperar. Não. Boi. Aí. Não. Passa pra lá. Vai lá. Aí. Vem. Ia. 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 Zero. Banda. Eu. 11.23. Marcelo. Foi com o meu recurso. Foi. Valeu. 16.0, né? 16.0. Dupla fez aí, pessoal. 16.0. Desse jeito. Chama. Troca uma banda já. Se ele quiser parar. Vaga igual. Das vagas de 1.250. O que que é? Isso aí, né? 20.000 aí, né? É isso, pessoal. Se quiserem parar. Eles estão parando aqui por vaga igual de 1.250 reais, ok? Ok. Bora classificar. Bora. Os troféus, eles resolvem entre eles aí, ok? Desse jeito. Tem troféu pra todo mundo. É. Eles estão fazendo... É. Empatado em primeira, 10.18. E Edmilson, Vigolino e Dentinho representando custódia. E Bode representando custódia. 10.24. Anderson do Cartório e Marcos Vicente, Grupo Regional do Cartório, Serra Talhada, Pernambuco. 11.23. Marcelo Bento. Inaílson Martins, Paco Martins, Custódia, Pernambuco. 11.25. Cleber São Pereira. 10.10. Marcos Aurélio. Rancho Maria, Serra Talhada, Pernambuco. 10.30. Fernando Torres. Fábio Rafael Paquidão. 11.30, que diga. 11.30. Isso. Fernando Torres. Fábio Rafael Paquidão Anderícia. Rafael Costódia. 11.88. Bruno Melo. Gabriel Nunes, Parco União. Capta cá. A 20.03. De Alisson Quinto e Guga Quinto, Fazenda Triunfo, Arco Verde. 20.14. Guga Quinto e Alisson Quinto, Fazenda Triunfo, Arco Verde. 20.29. João Vitor Silva e Messias, Parque Ara, Vila Cal, Trissomé, Paraíba. 20.40. Ricardo Melo, Fernando Torres, Azra Beira Rio, Camaraú. 20.59. Alisson Quinto e Guga Quinto, Fazenda Triunfo, Arco Verde. 20.00. Guga Quinto e Alisson Quinto, Fazenda Triunfo, Arco Verde. 20.00. 20.73. João de Tito e Tita, Parque das Conquistas, Custódia, Pernambuco. 20.00. 20.00. Isaías Nogueira, Toninho Nogueira, Fazenda Verdejante, Custódia, Pernambuco. 30.00. 30.00. 30.00. 32.00. Não, a 30.00. 30.00. 30.00. 30.00. 30.00. Aí depois tem a 32.00. 04.00. De Fernando Marques. E Renan Vaqueiro. Frigoro e Fred Aminhão, Tabira Pernambuco. Aqui está a 30.00. 30.00. 30.00. 30.00. 38.00. E a outra a 32.00. 04.00. Qual é a que está aí? Isso mesmo. 32.00. 04.00. 30.00. 30.00. 38.00. E a 32.00. 0.004. De Vitor Pereira e Marreco, Júnior Braz e Bibirinha. E a 32.004, não é isso? Isso. De Fernando Marques e Renan Vaqueiro, Frigoro e Fred Aminhão, Tabira Pernambuco. Ok? Ok. Parabéns a todos eles. Fernando Torta, dona vaga dele aqui para os funcionários. Eu vou falar hoje em dia. Eu vou falar hoje em dia. Obrigado.